Oi pessoal, eu sou o Liber, sem o Rodrigo dessa vez, esse ainda é o Fitnet HQ e estamos gravando a nossa primeira edição especial da emergência porque o que aconteceu? Nós calculamos errado o tempo dos programas pré-gravados e faltou um para cobrir uma semana e como a gente está em ritmo de férias, o sistema me avisou e eu estou fazendo o que eu posso aqui na praia estamos aqui na beira-mar, super sucesso e aproveitando para falar desse livro aqui o Cobain Cowling do Zero Calcário esse livrinho aqui, o Scam, acho que ele vai fazer a gravação dele em condições melhores que a minha e provavelmente ele vai mostrar umas imagens do livro para vocês terem uma ideia do traço, do zero mas não é muito diferente disso aqui não deixa eu ver se eu acho aqui alguns exemplos só para dar uma ideia da arte do amigo ele tem um estilo cartoon e as estruturas de página dele são normais uma diagramação, uma narrativa bem naturalista não tem nada fora do comum mas o que é legal é o jeito como ele trabalha esse trabalho aqui que ele está desenvolvendo é um relato que ele faz da visita dele a uma região da Turquia entre o Iraque e o Kurdistão ele fala da guerra da Síria aqui no começo mas é que a região que ele visita está dentro da Síria que seria do povo curdo e tal e ele é enviado, é recente assim a sexta-feira de 2014, 2015 ele é enviado para cobrir um conflito numa cidade chamada Kobani e ele se envolve muito com os guerreiros curtos vai passar, está passando ambulância e daí ele se envolve bastante com a história e ele faz todo um relato sobre a experiência dele nesse sentido ele é muito parecido com outros quadrinhos que fazem a mesma coisa só que o bacana do Zero é que a primeira coisa que eu gostei ele se envolve pessoalmente na história tem muito da opinião dele, tem muito do pessoal dele só que ao mesmo tempo que ele faz isso ele embasa muito o que ele diz ele explica muitas coisas e isso é uma coisa que me agradou muito no quadrinho duas coisas primeiro que ele explica bastante o que ele está fazendo do que ele está falando e o segundo que ele deixa muito claras as limitações dele então ao explicar certas questões políticas da região ele fala que ele está sendo simplista que ele está simplificando as coisas que não é bem daquele jeito e o estilo de narrativa dele eu achei muito didático eu achei muito dinâmico e muito divertido então assim, para mim o engraçado é o seguinte eu peguei esse livro aqui porque o Scamma aconselhou e eu ia colocar ele na minha lista de melhores do ano de 2018 só que eu descobri que ele não é de 2018 ele é de 2017 e ele não é muito citado nas referências, pelo menos as que eu vi falando sobre os melhores de 2017 e é um livro que merece estar em lista de melhores do ano acho que ele merece ser falado eu estou gravando aqui esse nosso primeiro episódio do Emergência mas é um livro que eu gostaria de recomendar bastante um livro que me empolgou muito para mim é um puta quadrinho e o jeito que ele escreve a dinâmica que ele escreve a didática dele o modo como ele explica as situações o humor que ele tem o modo como ele constrói personagens o modo como ele dá voz aos leitores e tal aos entrevistados, as pessoas que me entrevistam está muito maneiro então o programa é um livro que vale muito a pena ser conferido lá atrás eu achei sensacional e é isso aí galera vamos nos falando aí até a próxima bom pessoal então como o Liber já falou a gente está em uma edição de emergência porque eu estou na fria Curitiba, mentira nem está fria eu estou bem quente e o Liber está lá na praia aproveitando na rede e tal e eu não viajei mas a gente está aqui para falar disso aqui do Coban Calling que é uma história e eu vou mostrar aqui várias coisas que eu vi que o Liber mostrou mas estava balançando enquanto ele estava na rede a história basicamente é esse camarada o Zero Calcare que é o ele é o protagonista e o escritor e ele vai lá para a Síria como o Liber comentou e o que eu achei bacana disso aqui eu achei extremamente interessante algumas questões que ele coloca porque ele foi agora 2014, 2015 como é que funciona o celular lá? não funciona dentro da Síria tem um país que nenhum outro país do mundo reconhece aí você fica pensando então para eu ter um país eu tenho que ser reconhecido por outros países senão ele não vale então todas essas questões identitárias qual que é o papel da Turquia no conflito? então o que o Zero Calcare faz é pegar toda a porque ele é italiano deixando claro ele é um cara italiano ele vai para lá e ele vê a visão de um europeu sobre a Turquia sobre a Síria sobre a guerra sobre como que as coisas né se como que as coisas se colocam e daí ele vai tentar enxergar todos os problemas do conflito então ele vai tentar ver os rebeldes por que que eles são rebeldes putz tem umas cenas assim que são tocantes na hora que ele fala com personagens que são parentes dos rebeldes mais atuantes ou na hora que ele conhece os rebeldes pô eles não são tão malvados assim ao mesmo tempo mostra as questões dele dele do próprio Zero o cagaço de os pais dele falando cara você é louco você vai para o meio da guerra os amigos falando cara não faça isso e ele falando caramba será que eu devia fazer isso e se eu morrer o que acontece né então é bem bacana o que que motiva um cara a fazer esse tipo de expedição o que que motiva o cara a se se meter numa dessas né se meter presume-se que ninguém quer estar numa guerra e daí ele vai pra lá pra poder cobrir os fatos enfim como o Liber disse também é um dos quadrinhos que devia ter sido elencado como melhores do ano eu acho que também estaria na minha lista só que a minha lista já deu 10 e não coube ele porque a gente reservou assim mas é muito sensacional acho que vocês deviam ler mesmo até pra entender questões geopolíticas questões sobre a cultura daqueles países que estão ali em volta ou como que um afeta o outro todos esses questionamentos aí que são interessantes de você perceber numa história em quadrinhos que no final das contas até é bem bem humorada você tem vários momentos de bastante humor assim né um humor meio tenso meio você meio rir de nervoso mas é bem bacana então eu acho que a Nemo acertou de novo eles fazem uma curadoria bem legal desse tipo de obra de obra autoral mesmo o autor se colocando nos lugares e tal e eu acho que esse aqui é mais uma ótima sacada da Nemo e assim né vale a pena ler se você não pode comprar vai na biblioteca impressa de alguém mas vale a pena ler até pra entender esse mundo louco que a gente vive e é isso encerrando nossa edição de emergência adios e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.